Eu te amo, maninha! Que? Ah, mas qual é? É se declarar num lugar desses que não dá pra fugir, não é bom nem pra mim, nem pra vocês! Mas eu falei em sério! Então eu quero uma resposta séria! O Prota achou que estava lidando com algo fácil de lidar e tentou atacar com suas únicas esperanças a sua maninha. Mas o pobre coitado acabou não sendo correspondido e logo depois descobriu que não havia só cobre como também havia ouro. Para! Sai de cima de mim! Se forçar é pior! Ai, foi mal, me desculpa! Eu vou te confessar uma coisa, então presta atenção. Olha, o meu corpo pode ser de uma mulher, mas aqui dentro, ou seja, minha mente é a de um homem. Por isso, é que eu sou um homem. Mas você tá...